É contigo, presidente. Boa noite, comunidade! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus que dê essa oportunidade para esses dois jovens virem da próxima 14 de janeiro e dizer que o verso do Fama chegou! Alô, nação! Alô, minhas baianas! Alô, na convenção de frente! Alô, nosso pavilhão! Eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente aqui e dizer que a praça 14 é isso, o verso do Samba! Eu quero agradecer também ao Papai do Céu, à minha mãe, à vida, que me ajudou lá, amado! Um carrito para o nosso pai! Ele tá aqui, ele tá lá em cima, fundo, esses dois filhos dele! Vamos lá, comunidade! Atenção Cosminho! Atenção Adelor! É com vocês agora, alô! Vamos nessa, meu povo! Vem, acorda, acorda, minha gente! Está na hora da alegria se esforçar! O meu coração tá comprosa, e bem de rosa da bebida de história! Acorda, acorda, minha gente! Está na hora da alegria se esforçar! O meu coração tá comprosa, e bem de rosa da bebida de história! Já que tem vitória, já não é brincadeira, saia da frente que vai levantar a fuleira! Vitória, já não é brincadeira, carrega, a renda, a frente que vai levantar a fuleira! Vitória, nossa! A nossa bateria, vence! Fica aqui, vem! Tá tudo forte, vou deixando moração! Vai! Vai, vai, pode, pode, bater, o sabão da capota de janeiro! E valeu! Vai, vai, pode, pode, bater, o sabão da capota de janeiro! Vem, acorda, minha gente! Espera a hora da alegria se esforçar! O meu coração tá comprosa, e bem de rosa da bebida de história! Olha, tudo bem! Agora, minha gente está na hora da alegria se esforçar! O meu coração tá comprosa, com o meu coração tá comprosa, e bem de rosa da bebida de história! A vitória já não é brincadeira, já é da frente, que vai ter doido da coelha! E agora, minha gente está na beira! Já é da frente, A nossa bateria tradicional, batendo forte, vou deixando moração! É que vem! Vai, vai, pode, bate, o sabão da capota de janeiro! É que vem! Vai, vai, pode, bate, o sabão da capota de janeiro! É que vem! É que vem! É que vem! E nem rosa, nem lá, nem lá E nem lá, só beijo em pedaço E nem que eu abençoa Eu sou a vitória reta, eu já Eu sou a vitória reta, eu já Se não beijo a vida quer passar Onde há fumaça, como caminhar Se não beijo a vida quer passar Onde há fumaça, como caminhar Alô, Jander Lemos Alô, meu Misael Alô, meu barracão Agora é pra galer Alô, minha comunidade Márcio, grande Márcio, nosso parceiro, Márcio Neves Alô, meu presidente Lelê Vamos lá, praça 14 de janeiro Márcio do samba Alô, vitória grande Márcio do samba, gente A gente vai levar som real Alô, meu pastor vi Alô, vitória grande Vem, v� deux Vem官 do samba Alô, meu sil É patente Chegou! Vem, Marinho! Alô, Chico! Vamos lá, grauco! Na Saca XI é comunidade O palmo da alegria E para rezar pelo eterno amor O mês do sábado cheio A Saca XI é comunidade O palmo da alegria E para rezar pelo eterno amor O mês do sábado cheio Uma explosão, uma explosão de luz Brilhou em forma de aquarela Soou a verde rosa A forma dita da passarela Centro de cultura regional O mês do sábado é 14 de janeiro O tempo de fevereiro é uma explosão O mês do mês do sábado é carnaval O mês do sábado é carnaval É verde e rosa É verde e rosa O agroir na cultura Põe a manutenção Põe a manutenção Canto e dança de paz Integração Dos projetos sociais Dançado por rola O rock no samba E eu sou amante da velocidade Celebro a felicidade A luta de verdade do poder Já nem sei Quanto é medo e chorei no chover Ao final da escola tão linda Quem canta É o gigante triunfal Forra-se momento de louvação Ataça a todos os filetes Investou por inspiração O sonho se realizou Graças ao povo Navegador O sonho se realizou Graças ao povo Navegador Na saca doce é comunidade Eu faço uma alegria Vitória é essa Meu eterno amor O mesmo samba cheio Na saca doce é comunidade No palco da alegria Vitória é essa Meu eterno amor O mesmo samba cheio Uma ex-nodão Uma ex-nodão de luz E no escola de aquarela Sou a pente-bota A polaria que tem Na saca doce é comunidade E no escutura é regional E se transformar É a casa doce de janeiro Já sou do que todo Alfa doce é um sal O dia é no pico em vermelho Tem carnavo Tem carnavo Tem carnavo Tem carnavo Tem carnavo Tem carnavo Tem bebeca Viver de rosa Um acuírio Mais um fulgão Música 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 Música